Jovem e de boa aparência, a vítima já detida por tráfico de drogas foi assassinada a tiros na porta de casa. Era namorada de um detento preso por homicídio. Policial reage a assalto e mata bandido. O militar seguia para a academia quando dois criminosos fizeram a abordagem. Com outro suspeito do crime, foi encontrada uma arma que pertenceria ao soldado Ítalo, assassinado de forma violenta no ano passado. Um pai à espera da melhora do filho. O jovem Marlon da Silva foi baleado na cabeça numa tentativa de assalto durante o carnaval. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública divulgou os números da violência durante a folia. Afirma que houve redução de 35% no número de homicídios. Quase mil militares em 11 municípios do estado. Homens do Exército, Marinha e Aeronáutica vão participar de uma força-tarefa de combate ao mosquito Aedes aegypti. No estado, 11 casos de zika já foram confirmados. Assalto em menos de um minuto. Criminosos invadem supermercado na capital, ameaçam funcionários e levam todo o dinheiro do caixa. Susto em pedágio em Rio Novo do Sul? Carga de caminhão atinge cabine e funcionária escapa por pouco. Ela sofreu ferimentos leves. Jovens de Colatina vão nadar no Rio Doce e desaparecem. Hoje, os bombeiros encontraram um corpo que pode ser de um deles. Balanço da Operação Carnaval nas estradas federais. Houve redução no número de mortes e de acidentes graves. E que calorão, hein? Temperatura bate recorde no estado e o capixaba sofre. Animado, só o comércio que viu a venda de ar-condicionado e ventiladores disparar. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Jovem, bonita, mas com um passado que pode ter sido o motivo do crime. Há cinco anos, Juliana foi presa por tráfico de drogas. Hoje, foi encontrada morta, assassinada com vários tiros. Por trás da beleza e sensualidade da jovem, uma vida repleta de escolhas erradas. Uma delas pode ter motivado a morte de Juliana Silva Fregona, de 32 anos, durante a madrugada de hoje. Juliana, que se relacionava com um homem que cumpre pena por assassinato, também já foi parar atrás das grades em 2010 por envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com o que familiares disseram à polícia, Juliana saiu de casa por volta das 11 horas da noite. Ela disse que iria ao terminal de Laranjeiras, aqui na Serra, encontrar com uma pessoa para pegar dinheiro. Cerca de três horas depois, quando ela já voltava para casa, foi surpreendida pelo assassino. Juliana foi morta a tiros, a poucos metros de casa, por volta das duas horas da manhã. Os disparos a atingiram na cabeça, costas, peito, braço e mão. No corpo da jovem foram encontradas seis perfurações. Familiares da vítima se recusaram a falar com a imprensa e os vizinhos preferiram não tocar no assunto. O suspeito do crime continua foragido. A violência durante o carnaval, a Secretaria de Segurança anunciou queda no número de homicídios. Apesar disso, o clima é de insegurança. A família do jovem, baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto, está indignada com a criminalidade no Estado. Já faz dois dias que seu Valdecir espera ansioso a melhora do filho. Marlon Bruno da Silva, de 23 anos, levou um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto na orla de Jacaraípe, na Serra. O crime aconteceu na madrugada da última terça-feira. Ele estava junto com um amigo e se recusou a entregar o celular para os bandidos. Ele foi socorrido para o Hospital Jaime dos Santos Neves, em estado grave. Eu estava sozinho em casa, quando eu recebi a notícia, a minha esposa estava viajando, mas a outra filha, né? E eu fiquei apavorado, né? Desesperado. Eu sempre que eu falava com ele, né? Entrega porque os homens vêm armados, então ele não vem sozinho. Então é melhor entregar do que a vida, né? Esse é o reflexo da violência no Estado durante o período do Carnaval. A Secretaria de Segurança divulgou os números da criminalidade entre os dias 6 e 10 de fevereiro. Segundo os dados apresentados, houve uma redução de 35% do número de homicídios em relação ao ano passado. Primeiro, o planejamento que foi realizado e bem feito pelas nossas duas polícias e pelo Corpo de Bombeiros na questão relacionada às atividades de defesa civil que cabe ao Corpo de Bombeiros. Aumento da presença policial também. Nós tivemos um reforço de policiamento em todos os balneários, todos os locais de folia. Analisamos as ocorrências dos anos passados, dos períodos de carnavais passados para tentar realizar um policiamento mais proativo. E acredito que no conjunto, apesar de alguns casos que acontecem sempre em período de carnaval, no conjunto o resultado foi muito bom. O município mais violento foi o de Piúma, que registrou dois homicídios e uma tentativa durante os dias de folia. Além do nosso efetivo normal, houve um reforço significativo, totalizando em torno de 4 mil homens. E com isso a gente conseguiu um resultado que foi mostrado pelo secretário, que é a diminuição de forma significativa nos índices, não só de homicídios, mas também de ocorrências graves nesse período de carnaval. Foi divulgado também o balanço das ocorrências de trânsito. Durante o período do carnaval, foram registrados 172 acidentes. Duas pessoas morreram. No ano passado, foram 258 acidentes, com três vítimas fatais. Em relação ao jovem baleado durante a tentativa de assalto, o estado de saúde dele continua grave. Bandidos tentam assaltar soldado da polícia militar. Um dos criminosos acabou morto e o outro detido. A rua de pouco movimento ficou assim, lotada. Moradores assustados tentavam entender o que havia acontecido. O criminoso foi morto por volta das 8 horas da manhã. Ele ficou caído em frente a este salão de beleza, na rua Mochuara, em morada de Santa Fé, Cariacica. O bandido estava nesta moto e, junto com o comparsa, tentou assaltar um soldado da polícia militar, de 25 anos. O policial seguia para a academia caminhando e ouvindo música no fone de ouvido. Ao passar por este trecho, foi abordado pelos assaltantes. Armados, eles pediram para que o militar entregasse o aparelho. O PM obedeceu a ordem dos assaltantes, sem reagir. No momento em que os criminosos saíam com a moto, o policial se identificou e deu voz de prisão para os bandidos. Foi quando um dos criminosos fez menção de pegar uma arma. O policial reagiu e atirou contra eles. O criminoso foi atingido por três disparos, todos na região do tórax. Ele morreu na hora. Segundo a polícia, o carona conseguiu fugir a pé e levou as armas utilizadas no assalto e também o celular da vítima. Na rua, a polícia encontrou 11 cápsulas de pistola 380. Um dos disparos acertou o guidom da moto. A pistola pertence ao policial militar, que faz parte da banda da corporação. Ele foi orientado pela advogada a não falar com os jornalistas. O criminoso estava sem documento e não foi identificado pelos peritos da polícia civil. A moto utilizada pelos bandidos tem placa de Goiás, mas a polícia não soube dizer se ela era roubada. Cerca de uma hora depois do assalto, um homem foi preso no bairro Tabajara, também em Cariacica, suspeito de participação no crime. Segundo a polícia, ele estava com duas armas e foi levado para a divisão de homicídios em Vitória. Pois é, e a polícia confirmou que o suspeito detido foi mesmo quem assaltou o PM. O suspeito foi levado para o DPJ de Cariacica. Com ele, policiais encontraram duas armas. Uma delas pertenceria ao soldado Ítalo Bruno, assassinado em agosto do ano passado em Jardim Carapina, na Serra. O policial de 25 anos foi executado a tiros e a pedradas. As câmeras de monitoramento registraram o momento do crime. Vários suspeitos da morte já estão na cadeia. Como a ocorrência do jovem preso com as armas está em andamento, a polícia não deu mais detalhes. Um calorão que não acaba, né? E mesmo com a energia elétrica nas alturas, as lojas estão vendendo ventilador e ar-condicionado como nunca. E não é para menos. O Estado bateu recordes de temperatura nos últimos dois dias. A Grande Vitória parece uma fornalha. O calor está muito tenso. Aí vale de tudo para se refrescar, né? Tudo mesmo. Tem dois ventiladores ligados ali, Helena. Tanto calor assim? Muito calor. E eu não posso ter o privilégio de ter o ar, porque aqui é ponto de ônibus. Aí tendo o ar, as pessoas entram tudo aqui para dentro. Aí a gente não pode trabalhar à vontade. Esse calorão merece uma aguinha, né? Com certeza. Quer tomar um pouquinho? Muito calor, muito calor mesmo. Se Deus não mandar chuva, não morrer todo mundo queimado. Meu amigo, acho que esse todo aqui esquenta um pouquinho, né? Esquenta muito. A gente coloca um pano nisso para dar uma aliviada, mas... Não ajuda muito não, né? Não. Esse é o autêntico verão de esquentar os miolos. E não é surpresa nenhuma dizer que o estado bateu o recorde de calor, né? O Espírito Santo, junto com o Rio de Janeiro, ficou no topo do ranking do calor ontem. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o lugar mais quente por aqui foi o município de Alegre, que passou dos 40 graus. O calor esquentou também as vendas nessa loja em Cariacica. Todo mundo querendo comprar ventilador e ar-condicionado. Em média de 30% que teve o aumento na demanda nos últimos meses. Por causa desse calorão todo, né? Por causa desse calorão todo, não tem como, né? Você tem que se refrescar. Apesar da energia ter tido um aumento. Calorão que afeta a saúde também. Por isso, a gente tem que se cuidar. É importante toda vez que aumenta a temperatura, a gente passar a tomar, a usar, por exemplo, lugares mais frescos, debaixo de árvore, lugar mais ventilado. Mas não esquecer nunca, né? Que o grande problema do calor, para nós, seria a desidratação. Como controlar isso? Passar mais ou menos um adulto, uns 20 copos de água por dia, que daria uns 3 litros. Ou então, controlar pela cor da urina. Se a urina começar a ficar muito amarela, é sinal que está faltando água no seu corpo. Tomar cuidado sempre com as crianças e os pacientes mais idosos. Pois é, tem que tomar cuidado mesmo. Esse, o verão, das temperaturas altas. Sensação térmica maior ainda. Uma frente fria vem avançando pelo litoral do estado. E a previsão para amanhã é de pancadas de chuva em alguns pontos. E antes dos temporais, podem ocorrer ventanias. Principalmente nas regiões sul e serrana. Jovens ameaçam funcionários e roubam supermercado no bairro Yanguetá, em Vitória. Hoje, no início da manhã, enquanto um cliente passa no caixa, um jovem de camisa escura entra e mostra o revólver. O comparsa, que parece ser um adolescente, entra em seguida e pede dinheiro. Outro rapaz, de Boné Verde, também invade o local e pega o restante das notas. A ação foi bem rápida. Dura menos de um minuto. Quase mil militares vão às ruas em combate ao mosquito Aedes aegypti. O trabalho será feito em 11 municípios, onde a situação é considerada mais crítica. Os últimos dados revelam 19 casos de zika que já foram confirmados no estado. Seguindo uma diretriz do Ministério da Defesa, Marinha, Exército e Aeronáutica estão unidos para combater de forma mais efetiva o mosquito Aedes aegypti. No Espírito Santo, as ações vão envolver quase mil militares. Em coletiva ocorrida nesta quinta-feira na Capitania dos Portos, foi anunciada a realização do dia D de combate ao mosquito. A grande conscientização vai ocorrer no próximo sábado, em 11 municípios do estado, como Vitória, Vila Velha, Santa Tereza e Cachoeiro de Itapemirim. Essas áreas foram escolhidas de acordo com a epidemiologia, com o número de casos de dengue, com a quantidade de população também. E também com a presença dos militares nessas áreas, ou sua proximidade, como por exemplo a casa de Santa Tereza, que não tem um índice tão alto assim, mas que tem uma base da aeronáutica lá. A ação promete alcançar até as embarcações. Nós identificamos 71 proprietários de embarcações que ficam fundeadas permanentemente ali na curva da Jurema. Então eles serão notificados por carta para que tomem providências para verificar se existe algum foco do mosquito nas suas embarcações. No Espírito Santo, a preocupação com a proliferação do mosquito é grande. Dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde revelaram que até a última quinta-feira, 19 casos de zika foram confirmados por testes de laboratório aqui no estado. 15 pessoas com a doença seriam de Vitória e os demais casos teriam ocorrido em Vila Velha, Cariacica e Aracruz. A colaboração das Forças Armadas tem aberto as portas de muitas famílias que se recusavam a receber a equipe de combate à dengue. Onde a gente tinha, em algumas experiências anteriores, cerca de 30% de recusa a entrar em imóveis, a partir do momento que a Forças Armadas entrou com a gente, a gente passou a ter 2%. E nem é recusa não, aí esses 2% são os imóveis fechados. Então a Forças Armadas traz para o nosso trabalho uma credibilidade muito maior. Os outros municípios são Viana, Serra, Cariacica, Colatina, Aracruz, Linhares e Guarapari. Mulher é flagrada pela polícia vendendo drogas e é detida. O marido foi à delegacia tentar soltar a companheira, mas ele também acabou preso. Ainda na delegacia, a mulher de 28 anos faz um gesto de paz e amor, mas ao ser transferida para o presídio, o comportamento dela muda completamente. Eu vou picar o pé em vocês, igual da outra vez. Juliana Paixão Pereira, de 28 anos, foi presa na madrugada de hoje. Ela foi flagrada pela polícia vendendo drogas no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha. Os militares faziam patrulhamento de rotina no bairro quando viram Juliana em um local conhecido por ser um ponto de venda de drogas. Ao ver a viatura, ela jogou fora uma sacola e tentou correr. De acordo com a polícia, na sacola havia 75 pinos de cocaína e também uma bucha de maconha. Juliana foi levada para a delegacia da cidade para prestar depoimento. O delegado percebeu as marcas no pescoço dela e quis saber o que tinha acontecido. A jovem contou que foi agredida pelo marido porque ele não aceita a relação dela com as drogas. Pouco depois, o marido de Juliana, José Antônio dos Santos, de 45 anos, chegou na delegacia. Ele pretendia apenas visitar a companheira, mas também acabou preso. Ao ser levado para o presídio, José confirmou que não aceita que a mulher use drogas. Não, porque eu topei ela com a mulher e eu só batinho nela. Por que você resolveu fazer isso? Não, porque eu cheguei e ela saiu com o cara dentro. Só isso que eu estou falando. Você não gosta que ela use drogas? Não gosto não, eu queria que nós dois fôssemos para a igreja e ela não estava aceitando. Juliana disse ainda que o marido tentou enforcá-la depois que ela havia cheirado cocaína. Também afirmou que José já tentou esfaqueá-la pelo mesmo motivo. Mesmo assim, a mulher não deixa de vender drogas e diz que é a única maneira dela conseguir dinheiro. Por quê? Ninguém quer me dar emprego, tem que vender mesmo. Vender mesmo. Agora eu estou presa, fazer o quê? Chorou bebel, tá traficando porque eu não tinha dinheiro. O casal tem uma filha pequena que, segundo Juliana, vai ficar com a avó. E assim termina a história de amor. Ela, autuada por tráfico de drogas e transferida para o presídio no banco da viatura. Ele no cofre, junto com os outros presos, autuado com base na lei Maria da Penha. Uma história de amor e ódio, que José não sabe se vai ter fim. Como é que vai ficar agora? Só Deus que sabe. E a Juliana, você gosta dela ainda? Ela gosta e eu também gosto dela, ela gosta de mim, acabou, não quero não falar mais nada. Bombeiros resgatam corpo de adolescente no Rio Doce. A suspeita é que seja de um dos rapazes que desapareceu depois de nadar no Rio. Apesar das condições da água barrenta por causa dos resíduos da barragem de Mariana, os dois jovens de 17 e 19 anos resolveram se refrescar tomando banho no Rio. Moradores alertaram sobre os riscos, mas eles não desistiram da ideia. Os menores são do bairro Colúmbia, em Colatina. As buscas são dificultadas pela lama de rejeitos. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Carnaval nas estradas. Carol Fernandes tem os detalhes. O balanço da Operação de Carnaval da Polícia Rodoviária Federal este ano chega com notícias boas. A redução significativa do número de mortes no trânsito durante o feriadão, que foi de 80%, e a baixa do índice de acidentes graves, que caiu pela metade. O número de motoristas bêbados flagrados pela PRF nas rodovias federais também caiu em relação ao ano passado. Dos quase 2 mil testes do bafômetro realizados, apenas 25 acusaram a direção sob influência de álcool. Mas o que se percebe é que muita gente ainda está exagerando na velocidade. Mais de 5.500 motoristas foram flagrados ao exceder o limite de velocidade da via, uma das infrações que causa o acidente mais letal nessas rodovias, a colisão frontal. O que significa que ainda falta muito no que diz respeito à conscientização dos motoristas. Carol Fernandes, para o Tribuna Notícias, segunda edição. 19 motoristas foram autuados e 6 foram presos por beber e dirigir. O valor da multa é de pouco mais de R$ 1.900. E a seguir, caminhão arrasta cabine de pedágio na BR-101 Sul e funcionária fica ferida. A gente avolve. Um susto hoje no pedágio de Rio Novo do Sul. Um caminhão carregado com granito destruiu uma das cabines. Uma funcionária escapou por pouco. A carreta seguia no sentido sul da BR-101. O motorista pagava o pedágio quando um pedaço de madeira que estava na carroceria se desprendeu e atingiu a cabine. A estrutura chegou a ser arrastada. Uma funcionária da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, teve ferimentos leves, mas não precisou ser hospitalizada. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao Jornal pela Companhia de Sempre. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri